Nesta noite me vou derrotado Com a sorte não posso lutar A paixão que eu trago em minha alma Me tortura e me faz chorar Se eu pudesse gritar pela morte A rogar que mentir ou viver Teu amor eu perdi para sempre Que me importa a vida perder Não consigo esquecer teus carinhos Nem teus beijos e nem teu calor Muito triste eu sigo sozinho Desprezado e perdido de amor Hoje eu darei a despedida Nesta noite que é triste o luar Cantarei com minha alma ferida Três canções que farão recordar A seresta que foi o adê O amor que chorei ao perder Se não posso viver junto a ti É melhor bem distante morrer Não consigo esquecer teus carinhos Nem teus beijos e nem teu calor Muito triste eu sigo sozinho Desprezado e perdido Desprezado e perdido De amor